Aconteceu nesta semana uma reunião geral de alunos e pais dos cursos técnicos de nível médio do Instituto Federal do Norte de Minas, Campo Januária. Esta reunião faz parte de uma série de atividades que estamos desenvolvendo desde o primeiro semestre de 2012. Nós estamos discutindo a atualização do regulamento dos cursos técnicos, especialmente a avaliação da aprendizagem, e nesta discussão a gente entende que uma escola democrática, participativa, cidadã, tem que contar com a participação de toda a comunidade. Então nós já tivemos momentos com professores, com técnicos administrativos, pedagogos, e hoje estamos aqui com todos os alunos dos cursos técnicos, para poder apresentar os resultados de uma pesquisa realizada junto a esses alunos, quando nós investigamos qual a percepção que esses alunos têm em relação à avaliação da aprendizagem vigente. Chama a atenção a vontade que eles têm de participar, de serem ouvidos, de dar a sua opinião, e a maturidade que eles têm para participar de processos como esse. Então tudo o que eles estão colocando está servindo hoje de subsídio para a discussão de uma comissão geral que está atuando, está responsável por esse processo. Então é muito importante essa participação dos alunos, porque eles estão envolvidos diretamente com o processo de avaliação. Então não tem como deixar de lado a sua opinião, a sua percepção. A partir de 2013, do ano letivo de 2013, esse regulamento já irá funcionar, e com mudanças ainda não sabemos quais, mas com certeza para melhor, porque é um processo muito participativo.